Agora preste atenção nesse caso bem inusitado. Um homem furtou o próprio cavalo... Quê? Não, deixa eu começar de novo isso aqui. É inusitado, mas... Mas eu não... Eu também não... Não tava preparado pra saber que era tão inusitado assim, não é? Meu Deus do céu! Me disseram assim que é um... Um caso inusitado. Quando eu vou chamar o caso inusitado, o começo do caso já me chama a atenção. Ó, um homem furtou o próprio cavalo no bairro Nova Canaã, Itaio Mico. O animal foi apreendido pelos fiscais da prefeitura e levado pro curral de conselho, que chama. Mas o proprietário não aceitou bem a notícia. Ué! Ah, eu comecei a entender! Ué, Tomás! Aí ele transgrediu. Não pode, né? Boa tarde pra você, amigo. Ê, Nico! Ê, como diz o outro jornal, hoje pesado. Mas vamos dar uma quebra aqui, Nico. Porque essa situação realmente é uma situação onde a pessoa, se sentindo injustiçada, né? Resolveu fazer do próprio jeito, né? Burlando também a justiça para poder retirar o animal de dentro desse curral de conselho. Que é o curral municipal onde os animais que são soltos, ficam soltos ali pela cidade, que é proibido, né? Isso também é o conselho de ética, né? O conselho de ética do município, o código de ética, não permite que animais fiquem soltos, até mesmo causando perigo para motoristas, etc. Mas, então, ele se sentindo injustiçado, no sábado, Nico, foi até a avenida da cidade, lá que é a Nelson Vieira Andrade, no bairro Nova Canaã, e retirou o animal lá do curral de conselho. Ele usou um instrumento, uma ferramenta para cortar a cerca, né? Quebrou o arame e retirou os bichos. E os outros bichos desse curral também fugiram. Ele tentou fazer aí uma coisa, tipo o Robin Hood, né? Retirando o dele, pelo menos, e devolvendo também o dos outros. Mas, vai ter que responder por todos os outros bichos também, que foram soltos lá. E, exatamente, a prefeitura começou a fazer uma investigação para poder descobrir, né? E também juntar provas contra esse homem, que foi até o curral municipal e furtou o próprio cavalo, que também, de acordo com os fiscais, ele cortou a cerca do local e soltou os outros oito animais que estavam apreendidos naquele local. O caso foi registrado, então, para providências cabíveis junto à justiça do município e também à polícia, logicamente, porque trata-se de um arrombamento de um local privado, Nico. É da prefeitura, é do povo, é público, mas naquele momento ali, ele está num local privado, está sobre a tutela do município, que não poderia ter ocorrido de forma alguma, mesmo se sentindo injustiçada. Apreenderam o meu bicho, porque estava solto só um pouquinho lá, ele iria recolhê-lo, colocá-lo em um local de pasto, mas não foi isso que aconteceu. Estava, segundo a prefeitura, solto no meio de uma rua, lá na avenida, então ele foi apreendido e levado para o local que foi arrombado, Nico Mendes. Que situação, né? Tadinho do bichinho. E o curioso, Tomás, que isso é uma medida administrativa. Se o cavalo está numa área, o quadruplo está numa área onde não pode ficar, então a medida administrativa é qual? Recolhê-lo a esse local. E quando recolhe, vem uma notificação. O proprietário fala assim, ó, rapaz, meu cavalo, minha égua, meu animal está lá. Aí o rapaz da prefeitura vai falar assim, ó, você tem que procurar o setor tal, sei lá, você vai pagar uma guia, não sei como é que funciona lá em Itaiumi, e aí você leva o cavalo. É, é assim que funciona. Aí não pode ir lá e arrombar e falar, não, esse cavalo aqui é meu, eu vou levar. Oxi, e aí, Tomás? Geralmente, Nico, tem, esses bichos que não são recolhidos, eles vão passar por uma avaliação, pelo menos é assim, como eu já fiz reportagens aqui em Governador Valadares também. Então, em Itaiumi ainda não deve ser diferente, né? Passa por uma avaliação técnica, às vezes até o bicho receber vacinas, né? Entra todo um sistema ali do veterinário para poder fazer análise e também ver que o bicho está em condições. Vai que acontece uma outra coisa lá, o bicho morre, por exemplo. Aí, como é que você vai explicar? Vai ter que pagar o bicho de novo para outros? O cara vai chegar lá para retirar? Ah, vou tocar a guia aqui. Cadê o bicho? Morreu. Ué, tem que ter sempre uma situação das pessoas colocarem também uma segurança. Ah, o bicho foi avaliado, tá com esse e esse problema. Ou, às vezes, está descuidado. A gente vê que não é o caso aí, né? O que pode ter causado a indignação desse homem. O bicho está bem cuidado. Por que foram lá e apreenderam? Mas estava solto em um local proibido. Não pode ficar perambulando pelas ruas. Quantos milhões de vezes, milhões de acidentes, nós já falamos aqui, né, Nico? Às vezes ocasionados, às vezes provocados pelo próprio bicho. Aí a gente vê situações revoltantes. Então, por isso o Código de Postura Municipal prevê a apreensão do bicho, Nico. E o animal, o quadrúpede, ele solto, primeiro que ele é irracional, né? Aí ele não havia, com a colisão com a motocicleta, com o ciclista, com o carro, é danoso. Não, e o bicho estava guardadinho, estava junto com os colegas dele lá, Tomás. Estava tudo com os colegas dele, pastando. É, tudo bem, tudo firme. É, não pode fazer isso, né? Já pensou? Seu carro é prendido, você vai lá, não me dá meu carro aí. Pô, o carro é meu não, hein? Agora ele está sobre o pálido, a proteção do Estado, né, Tomás? De um veículo, né? E se chegar lá e achar um outro mais bonito e vir no outro, hein? Bonitão lá e não precisa responder por nada. Só pegar e qualquer um e está tudo certo. As cores, né, Tomás? Viva Itaio Mi! Obrigado, viu, Roberto Tomás, esse caso inusitado. Viva Itaio Mi!